Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando o meu estojo 2018. Então se vocês quiserem ver, vem comigo! Bom gente, eu ainda vou gravar um vídeo do meu material escolar 2018, mas primeiro eu quis gravar um vídeo do meu estojo 2018. Então vamos lá. Bom, esse daqui é meu estojo. Ele é tipo aquele 100pens da Kipling, só que eu acho que ele cabe mais coisas do que o dos 100pens da Kipling. Ele é da Puket, com a estampa de Donalds. E aqui, gente, ele é cheio de Donalds e tem glitter azul aqui. Ele é muito lindo. Atrás ele tem Donalds e tem esse paninho azul super bonitinho. Seja o meu bebê. E aqui, gente, o zíper dele é grosso, tipo o da Kipling. E aqui também nas bordas tem glitter. Então vamos abrir? Ah, gente, também o zíper dele é esse panozinho aqui, olha. Esse panozinho que tem glitter. E são dois zíperes. Ó. Então vamos abrir. Olha, gente. Aqui eu vou mostrar primeiro o que tem aqui. Nessa redinha. Vou mostrar o que tem na redinha maior. Eu deixo essa régua de 15cm. Ela é de ursinho. Eu deixo também essa cola, também de ursinho. Ela é bem bonitinha, essa cola. Ela é cola líquida, transparente. E ela tem esse ursinho aqui. Tem também essa tesoura da Capricho. Ela aqui é azul. E a capinha dela tem esse flamingo. Flamingo. Aqui, ó. Olha. Ela é muito linda, essa tesoura. Tem também, gente, esse bloquinho de anotações de ursinho, olha. Eu deixo ele aqui pra quando não tiver nada pra fazer. E aí eu uso ele pra desenhar ou pra fazer algum rascunho de matemática. Aí aqui, nessa folhinha grande, nessa redinha grande, já acabou. Agora eu vou pra redinha pequena. Aqui nessa redinha pequena, eu deixo esse apontador borracha. Que aqui é a borracha e ele é todo rosa. Aqui é a borracha e aqui é o apontador. Ele é da Faber Castel. Aí eu também deixo esse apontador rosa com lixinho. E também tem esse corretivo em fita. Gente, eu usei ele no ano passado. Só que eu usei ele no finalzinho do ano passado. E ainda sobrou. Mas quando esse daqui acabar, eu tenho reserva. E ele é pequenininho. Agora aqui nas redinhas. Acabou, olha. Fica assim. E agora eu vou mostrar aqui nos elastiquinhos. Ele tem 12 elastiquinhos, né? Ó. Nesses primeiros elastiquinhos. Nesses três primeiros. Eu deixo os lápis. Então, eu tenho esse lápis aqui de doce. Olha. E aqui em cima dele é verde água. Muito lindo. Tem esse outro que é laranja com balinhas roxas. E ele tem glitter. E esse daqui da Barbie. Aqui é verde água. Muito lindo. Tem a Barbie. E tem essa borrachinha em cima. Agora, nesses outros dois aqui. Eu deixo as lapiseiras. Então, tem essa lapiseira da CIS. É 07. Rosa. Tem essa também da CIS. Essa daqui é dot. Ela também é 07. Rosa. E aí tem as canetas. Bom. Tem essas três canetas que são das cores principais. Vermelha, azul e preta. A preta caiu. E aí, gente. Olha. Elas são da Bic. E tem essa ponta meio que fina, né? Ela é muito bonita. Essa laranja aqui, né? Agora, os marcatextos. Tem dois marcatextos. Que a escola pediu essas duas cores. Amarelo e verde. E aí, tem esse verde da Faber Castel. E tem esse amarelo dessa marca aqui. Linga, linga. Da Lux. Alguma coisa assim. Amarelo. Então, aqui, ó. Acabou. Essas partes das liguinhas. Agora, vamos para essa parte soltinha. Que também tem liguinhas aqui no fundo. Elastiquinhas. Bom, eu deixo aqui nessa parte. Essas duas lapiseiras. Essa laranja e essa rosa da Tris. Com glitter. E aqui tá meio sujinho. Mas elas são novas. E, gente. Vocês devem estar se perguntando. Por que eu não coloquei nesses elastiquinhos? É porque essa parte que fica difícil de colocar e de tirar. E pode rasgar aqui o elastiquinho. Ó. Aí, eu também deixo essa caneta. Da Jolie. Ela tem esse pingentinho aqui, olha. E ela tem seis cores. Ela tem a rosa. A laranja. A laranja. A verde, claro. A azul, claro. A preta. E a roxa. Olha que linda, gente. Ela é muito linda. Aí, gente. Tem os meus lápis de cor. Que são de 36 cores. E eu deixo aqui bem, mesmo. Bem curtinhos. Olha. Dá uma pad. E, gente. Como eu falei que aqui no fundo do estojo tem alguns elásticos. 14 elásticos. Então, eu coloquei as minhas estabilas. E essa preta aqui, eu deixo aqui no ladinho, gente. Porque acabou os elásticos. Então, não cabe essa preta. Então, eu deixo ela aqui soltinha também. E eu tenho essas cores. Eu tenho esse amarelo. Laranja. Vermelho. Esse rosa meio que neon, gente. Esse rosa é muito bonito. Esse rosa aqui é o rosa normal. Esse verde clarinho. Esse verde que também parece ser um neon. Muito lindo. Verde escuro. Essa cor aqui. Que eu não sei o nome dessa cor. Tem esse azul. Tem o verde água. Azul escuro. Acho que é roxo. É roxo. E tem... Esse aqui é meio uma violeta. E tem preto. Que eu deixo soltinho. E olha, gente. A ponta delas são muito fininhas. Olha. Muito fininhas. Muito fininhas. E elas são de ponta... 0... 0,4. 0,4. A ponta delas. Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.